O Atitude BR está de volta. E hoje, nosso tema, você sabe, é o relacionamento entre fornecedores e grandes empresas. E o que será que o Marcelo Aydar tem a destacar nessa relação? Marcelo, é com você! Veja, Tiago, nessa onda de terceirização de empresas, é muito comum a gente ter pequenas empresas que começam já fornecendo para grandes clientes. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele nada mais é do que o terceirizado da grande empresa. Eu conheço muitos casos de empresas que começam com um único cliente e fica, às vezes, um, dois anos somente fornecendo para esse grande cliente. Ter grandes clientes é excelente, o problema é ter poucos clientes, isso que te torna vulnerável. Com grandes clientes você consegue aprender a fazer melhor negócio, os grandes clientes querem, acima de tudo, confiabilidade no negócio. A gente fala muito que eles buscam qualidade, mas, acima de tudo, o que eles querem é confiabilidade. Uma coisa é você ter qualidade do produto e o grande cliente é não saber se você vai conseguir entregar aquele produto no prazo, na qualidade, no custo que foi combinado, que foi acordado. A gente vê, por exemplo, no caso do Nelson da Neopark, uma grande preocupação em buscar prêmios de qualidade, da associação, ele tem prêmios. Isso não deixa de ser uma forma de certificação do seu produto, muitas vezes, do seu processo de produção. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de fornecer para grandes clientes. A gente vê, no caso do Elcio também, quer dizer, hoje ele já é um pouco mais diversificado, a empresa dele tem vários clientes, mas hoje ele também está focado muito no setor petroquímico. Marcelo fez uma abordagem interessante ao tocar na questão das pequenas empresas que já nascem como fornecedoras de um cliente específico e se mantém assim por um período. Olha, existe uma lei básica no mercado que diz que devemos diversificar e ela serve tanto para quem compra, como para quem fornece. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, vocês concordam então com essa questão que é importante diversificar tanto como clientes e fornecedores? Com certeza. É muito importante você diversificar clientela, que é o cliente em si, você não pode ficar na mão de um só. E fornecedores você está buscando custo. Sim. E quando você busca custo de matéria-prima para a transformação do produto final que você está vendendo, você vai conseguir minimizar esse custo para o cliente. E com certeza você vai ter competitividade. O mercado que está sempre sofrendo variações, se você ficar limitado a só um segmento, está sujeito de repente a você não ter trabalho dentro da empresa. Então, você tendo segmentos diferentes, isso vai te ajudar você, na hora que o mercado não está favorável naquele segmento, o outro está trabalhando. Agora, não cansa ficar procurando sempre clientes novos, fornecedores novos, depois conseguir um cliente grande, será que não estaria, olha, agora minha empresa está sossegada? Não, eu acho que a gente não pode pensar dessa forma. Porque se você estabilizar, estagnar a empresa, eu acho que não é bom para nenhuma empresa. Então, o crescimento, ele é natural, ele é desde que você produza, com qualidade. E a própria empresa, se ela tem uma estabilidade no mercado, ela tem um nome no mercado, a gente tem muitas indicações de próprios clientes que já trabalham com a empresa. Então, compra daquela empresa porque realmente ela atende bem, a qualidade é boa, o custo é bom. Então, isso também ajuda. E fora, lógico, você tem um departamento de vendas que você também está sempre pressionando para que consiga trazer novos mercados, novos clientes. Agora, a gente teve nesse programa uma entrevista com a Nádia Coalha, que é diretora da Unilever de compras. Ela estava falando justamente de como você surpreender o teu cliente. E uma das coisas que ela falou, olha, faça mais do que aquilo que você está se propondo a fazer. Como é que vocês veem isso? Vocês estão sempre tentando fazer mais e ser mais proativos? Eu acho que isso é super importante, você manter a pontualidade. Porque na globalização, que é uma correria louca, que você tem reuniões e reuniões. Então, se você não cumprir prazos e horário, você acaba desfocando de vários clientes. E atrapalhando a própria cliente que está te aguardando, marcando reuniões. E essa parceria, não só do fornecedor, como do cliente. Você tem que ter, porque o teu fornecedor te atendendo bem, você vai cumprir prazos com o teu cliente também. Então, é muito importante essa qualificação do teu fornecedor. Nós mesmos temos pontuações para fornecedores. Se, num período, ele está tendo negativo de pontualidade, nós colocamos ele por último e pra entrar outro, temos a avaliação desse fornecedor. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Uma empresa, seja de pequeno porte ou de médio porte, tem um grande cliente. Em geral, o grande cliente acaba espremendo, lógico, exigindo bastante custo e também pedindo muito prazo na hora do pagamento. Como é que vocês conseguem fazer, aliar essas duas questões? No meu caso, eu acho que a gente tem que dar todo esse atendimento, toda essa qualidade de produto que a gente oferece, a gente tem que ter a exigibilidade também atrás. Porque nós achamos os fornecedores que eles não conseguem fazer um faturamento alto. Já uma grande empresa quer que seja faturado alto. Então, você começa a perder um desequilíbrio financeiro de caixa e você tem que ter o discernimento de você chegar e falar, infelizmente, desculpe, nesse prazo não dá. E com empresas grandes, como você mencionou, a gente tem a facilidade que sabe que faturou, vai receber. Mesmo se tiver necessidade de alguma operação com algum banco, se torna mais fácil, porque essa empresa tem um nome no mercado. Então, o banco sabe que vai receber. Então, tudo isso ajuda. Legal. Mas a gente tem que lembrar também que essas grandes empresas nos proíbe de qualquer vinculação desses títulos, vamos dizer assim, no banco. Então, você é obrigado a bancar. Você tem que bancar o grande cliente. Tem que achar um outro tipo de operação de crédito. Exatamente. Mas é contrapartida. Se você tem esses clientes, eles sabem da qualidade desses clientes, eles ajudam a negociações. Mas se você, caso for negociar com algum banco, ele vai te ajudar. Aí não é outro tipo de operação de crédito. Sem dúvida. Legal, pessoal. Quero agradecer bastante vocês terem vindo aqui. Obrigado. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Apesar de rápido, muito gostoso. Foi muito bom para nós também. Foi muito bom também. E agradeço pela... Estamos à disposição. Quando precisar, estamos à disposição. Uma coisa é fato. O fornecedor, que além de preço, prazo e qualidade, oferecer diferenciais importantes para a empresa que o contrata, certamente vai encontrar uma via de duas mãos nesse relacionamento. Mas o que é fundamental é que ambos entendam que uma empresa com um único fornecedor, ou um fornecedor com um único cliente, na realidade não tem nenhum. É preciso diversificar para encontrar a sustentabilidade no mundo dos negócios. E não perca, no domingo que vem, quero você ligado de novo aqui no Atitude BR. Será que a sua empresa é financeiramente viável? Se você quiser falar comigo, escreva para o contato arroba atitudebr.com ou se quiser rever os outros programas e aprender mais sobre empreendedorismo, acesse o nosso site atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Este programa é patrocinado por Telefônica. Santander Serasa Experian E aí E aí E aí E aí E aí E aí